Você gosta de salgadinhos? Então vamos descobrir quais você prefere! Mas antes, deixa o like e confere aí se está inscrito no canal! E deixe suas escolhas nos comentários pra ganhar coraçãozinho! Partiu pra mais um vídeo original Maca Quiz! Número 1 O que você prefere? Doritos ou Humphels? Número 2 O que você prefere? Cheetos de requeijão ou fandangos de presunto? Número 3 O que você prefere? Batata Pringles ou Batata Elma Chip Stacks? Número 4 O que você prefere? Cebolitos ou Baconzitos? Número 5 O que você prefere? Um salgadinho caro ou vários salgadinhos baratos? Número 6 O que você prefere? Cheetos TikTok ou Doritos Sabor WhatsApp? Número 6 Número 7 O que você prefere? Amendoim japonês ou amendoim apimentado? Número 8 O que você prefere? Torcida Churrasco ou Torcida Pimenta Mexicana? O que você prefere? Deixar o like ou se inscrever? Ah, esse pode ser os dois Número 9 O que você prefere? Biscoito de polvilho ou salgadinho sabor camarão? Número 10 Número 10 O que você prefere? Salgadinho sticks ou Pingo Douro? Número 11 O que você prefere? Salgadinho com Tazo do Looney Tunes ou do Pokémon? Número 11 O que você prefere? Fofura de presunto ou fofura de cebola? Número 11 O que você prefere? Cheetos Lua Parmesão ou Cheetos Onda Requeijão? Número 11 O que você prefere? Batatas Lays Clássica ou Batatas Lays Sensações? Número 15 O que você prefere? Batata Palha Tradicional ou Batata Palha Extra Fina? Número 16 O que você prefere? Ovinhos de amendoim ou Torcida Bacon? Número 16 O que você prefere? Ovinhos de amendoim ou Torcida Bacon? Número 17. O que você prefere? Salgadinhos de pacote ou salgadinhos de festa? Número 18. O que você prefere? Uma tarde comendo salgadinhos ou uma tarde com o cantor salgadinho? Número 19. O que você prefere? Humphle churrasco ou Humphle cebola e salsa? Humphle churrasco ou Humphle cebola e salsa? Humphle churrasco ou uma tarde comendo salgadinhos de festa? Humphle churrasco ou uma tarde comendo salgadinhos de festa? Número 20. O que você prefere? Deliciosos salgadinhos da Panko ou palitos da Panko? Número 21. O que você prefere? Pandangos ou Yoquitos? Número 22. O que você prefere? Biscoito água e sal ou biscoito fogo e açúcar? Número 23. O que você prefere? Cheetos cheddar ou Cheetos bola de queijo? Deixa um like que nós ficamos felizes. Número 24. O que você prefere? Salgadinhos com ketchup ou salgadinhos com Coca-Cola? Número 25. O que você prefere? Batatas Lay's Barbecue ou Batatas Lay's Cheese? Número 26. O que você prefere? Cheetos mix de queijo ou de montão? Número 27. O que você prefere? Estrogonofe com Batata Palha ou Tilly Nachos? Número 28. O que você prefere? Salgadinho de polvilho em formato de anel ou de palito? Número 29. O que você prefere? Salgadinho Piraquê ou X-It? Salgadinho de polvilho em formato de anel ou de palito? Salgadinho é gostoso, mas precisamos comer comidas saudáveis também. Bora comer uma salada. Opa, acho que pode ser o tema de um próximo. O que acha? Enquanto isso, assiste um desses aqui.